Alô minha vaqueira, mandei todo o Brasil É o Japãozinho da Caxiúira, meu patrão Nascindo a cordeola, Japãozinho, tamo junto, meu vaqueiro Eu peguei minha maroca, engatei o meu reboco Celei o melhor cavalo que o Rio faz a porta Hoje tem vaquejado e eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o gole Mas eu peguei minha maroca, engatei o meu reboco Celei o melhor cavalo que o Rio faz a porta Hoje tem vaquejado e eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o gole no chão E o vaqueiro quando é bom, bota o gole no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o gole no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão Mas o vaqueiro quando é bom, bota o gole no chão Pois se queimar o carro, zero boi vacilão Mas o vaqueiro quando é bom, bota o gole no chão E se queimar o carro, bora Japãozinho, chama diferente dos iguais É o Japãozinho da cajueira, meu patrão, Japãozinho, o grau dos paredes Cê tá siso do acordeão, Japãozinho Mas eu peguei minha maroca, engatei o meu reboco Celei o melhor cavalo que o Gi, o pai tá forte O Gi tem raquejado, eu quero ser campeão Bota pra tocar o paradão, chão E o peguei minha maroca, engatei o meu reboco Celei o melhor cavalo que o Gi, o pai tá forte O Gi tem raquejado, eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Mas o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Pois se queimar o carro, zero boi vacilão Mas o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Pois se queimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão Tamo junto também que tá sendo acordeão O fenômeno das vaqueiras daquele jogo Chama no piseiro, Japãozinho Vai estourar A vida que chegou, viu?